Vamos falar hoje um pouquinho de resultados após a cirurgia plástica facial, do D-Plant Face Lift. Então, realmente, hoje em dia, a cirurgia plástica facial mudou muito com as técnicas mais longas que temos. Esses resultados também mudaram totalmente, como vocês já sabem. A gente conseguiu tirar totalmente as estigmas, as cirurgias de face, que eram aquelas faces repuxadas, que eram aquelas pernas finas, brilhantes, as orelhas distorcidas, cicatrizes alargadas. Tudo isso a gente não tem mais. Porém, o que eu quero falar hoje? Vocês já sabem disso tudo que eu acabei de falar, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Hoje em dia, eu estou mesmo nas redes sociais e vejo também tudo que é postado. A gente vê muitos posts com o paciente deitado, o paciente sentado após duas semanas e resultados lindos. Então, vamos lá. As cicatrizes, a gente tem que realmente avaliar elas depois de seis meses. Quando tudo passou, se ela ficou bonita, imperceptível, não recunchou a orelha, depois de tudo está cicatrizado. Ela tem que ser uma coisa realmente, como a gente vê aqui, imperceptível. Segunda coisa, no começo, quando todo mundo está inchado, independente de qual técnica você vai usar, você vai ter um resultado bom. A diferença é depois de seis meses, doze meses, um ano, um ano e meio, três anos. Aí que a gente percebe realmente a diferença entre as técnicas. Então, a gente quer depois de seis meses, realmente aí avaliar como está nosso contorno, como está nosso soco, como foi a elevação dos tecidos. E aí que a gente tem que avaliar realmente os resultados. E pode realmente acontecer, de vez em quando, de a gente não chegar no resultado ideal. Depende de várias coisas. Tem pacientes que realmente são tão envelhecidos, que só com uma cirurgia já tem um bom resultado, mas muitas vezes a gente acha, putz, tem que fazer o ajuste. Tem vezes que por alguma intercorrência, inchaço excessivo, uma coisa que aconteceu, a gente vê que de repente tem uma pequena sobra, que de repente necessita de alguma cirurgia associada. Mas claro que o nosso objetivo é sempre, na primeira vez, já atingir o resultado ideal. Por isso que é tão importante a conversa com o cirurgião, com o colega, e entender o que ele vai conseguir entregar de resultado. Quero só destacar aqui, o G-plane facelift, ele é uma técnica realmente fantástica e muito boa. Só que ela depende muito do cirurgião, da experiência do cirurgião. Nas minhas mãos, eu tenho resultados excelentes, mas se o cirurgião não tem experiência nela, provavelmente ele não vai conseguir entregar bons resultados e deve manter a técnica tradicional. Junto, o G-plane facelift é uma técnica muito mais elaborada, e para vocês poderem realmente avaliar os resultados, não vejam só fotos de pós-imediatos, e sim de pós de longa data.